E voltamos, galera. E voltamos aí com ele, Shrek, para enfrentar mais um boss, Roosevelt Potter, como personagem da vez, Shrek, As Aventuras de Shrek, e o seu amigo Karim. Vamos que vamos então, galera. Vamos que vamos invadir aqui a área dele, a armadura de dragão. Vamos lá, galera. Vamos ver o que vai dar. E vamos ver o que vai dar. Já vou utilizar proteção das profundezas, resininha e a Proverde. Pronto. Pronto. Pegou em cheio, hein? Nossa. Pronto. Tomou em duas. Deixa eu dar uma recuada. Tomando um suquinho. Pronto. Opa. Morreu fácil, galera Morreu fácil Morreu fácil Morreu fácil Morreu fácil Estamos quase nos finais Das aventuras de Shrek, galera Vamos partir para o penúltimo boss Vambora, belezinha Lembrando, chinelada no joinha Galera, é chinelada no joinha Vambora E no próximo eu retorno com Shrek Fui